Na próxima vez, usa o sabre. É bem melhor em curto alcance. Mas eu uso a minha corda pra puxar o Pirata Brim de volta. Valeu, Clarencio. Quem é Clarencio? Meu nome é Pirata Senhor Tobias. E vê se não esquece. Nada de beijo na popa. Carta da tank. Não peguei. Não peguei. Demorou. O Pirata Brim perde duas rodadas. Caramba, que regra estranha. Me desculpa, gente. Foi culpa minha chamar ele. Não pensei que seria tão ruim assim. Ô Jeff, por que você trouxe a gente pro banheiro de novo? É, não tem biscoito aqui. Eu não acredito que ele tentou usar a pistola. Acho que esse não é o jogo dele mesmo. Sei lá, tem gente que não tem uma mira boa, né? Então os ratos me dão mais seis de proteína? Aí, usa isso pra se proteger do escorbuto. Carta de tempestade. Eu não devia estar fazendo isso agora. Uma onda gigante jogou o Pitch Raivoso no mar. Não, Tobias. Não, 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 não. Treme, perna de pau. Tubarões. Dispara canhões. Podemos acertar você. Podemos criar uma distração. Eu jogo minha corda pra salvar o Pitch Raivoso. Ah, não. Um dos tubarões pegou o capitão e puxou ele pra fora. Eu não quero morrer. Tem tantos tesouros que eu nunca vou descobrir. Podemos, capitão. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Muita atenção, Marujos. Senhor Tobias, jogue seu bife salgado no mar. Mas essa é a nossa comida. Os tubarões estão se aproximando. Nós não temos escolha. Joga! Sim, senhor. Os tubarões nadaram pra longe atrás da comida. Eu jogo a minha corda e puxo eles de volta. O Pirata Brin conseguiu trocar os temperos pelo raro amuleto verde. Davi os inimigos se aproximando pela retaguarda. Preparar canhões. O que vamos fazer, Pirata Brin? Eu pulo com a corda e ataco o capitão. É isso aí. Quase lá. É agora. O terrível Kraken é só o que está entre nós e um baú cheio de tesouros. Gente, eu tenho um plano de ataque bem preparado. Pra começar... Ah, esquece isso. Nós temos o Pirata Brin. Vamos na onda e matar o Kraken. Você não pode atacar de qualquer... Disparar canhões! Ah, não. Me erramos. Agora é a vez do Kraken. Isso é uma loucura. Que legal. Vocês, manais desobedientes, não me ouviram. E agora, olha só. Desculpa, Jeff. Eu pensei que... Você pensou errado. Corrige. Você não pode fazer isso. Eu sou o capitão. Vocês fazem o que eu mandar. Você devia me obedecer. Eu sou o capitão. E daí? O Brin é o capitão bem melhor. O quê? O Brin nem devia estar aqui. Ah, seu pirata traidor. Seu pirata cinto. Você vai ver. Olha só. Mutee, mutee. Vai, vai. Mutee. 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 Tchau, tchau.